Muito feliz, estamos inaugurando o Paris 6 de São Bernardo. Na prática, a operação começa na quinta-feira. Hoje é mais uma apresentação para amigos, autoridades. Estou feliz de estar aqui ao lado do Isaac, que é o idealizador deste belíssimo restaurante. E a família toda deseja muito sucesso. São Bernardo é uma cidade com enorme potencial, uma cidade que se reinventa e cresce a cada dia. O Vladimir já conhece de outras atividades comerciais. E tenho certeza que terá muito sucesso. O restaurante ficou maravilhoso. Eu não estou falando isso porque estou na presença deles. Quem vier conhecer vai testemunhar a beleza. E eu tenho certeza que a boa culinária temática francesa. Eu já conheci o Paris 6. Já estou dando lucro para o Isaac faz muito tempo. Agora vou colaborar aqui com o Vladimir, que jogou. Está certo? Muito feliz, sem dúvida nenhuma. Tudo que vem de bom para São Bernardo. A gente fica feliz, a cidade merece. Vou ter uma despesa extra, porque a Carla ainda tinha em Antonella. Vou ouvir comer sobremesa. A Antonella já falou que a sobremesa daqui é maravilhosa. Minhoque maravilhoso. E também. E ainda é bom. Eu gosto muito do tartar, que é sempre muito gostoso. Se tem tartar, eu vou falar. Se tem tartar, é um dos melhores tem tartar do mundo. Ganha da França. Oén. O Renato. O Renato. O Renato.